Música Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa De 7 mil reais, não tava conseguindo nem dormir, né? Gastar o que eu aprendi com esses caras, eu consegui reverter a situação e mudar a minha vida Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Mas vamos lá, quero saber o seguinte, como é que vocês se conheceram, de onde surgiu o Comida dos Atos Eu queria saber a história de vocês É porque esse negócio foi muito legal, cara Cara, o negócio é o seguinte, eu fui, o Rony, era uma dupla com outro rapaz Primeiro, é Que era o primeiro, que era o Fernando, né? E aí eu fui fazer um show na Rua Augusta E aí nesse dia eu lembro que tinha um... Mas no meio da Rua Augusta Não, tinha um bar na Rua Augusta Enquanto a mãe trabalha, eu fiquei... Caralho, eu quero fazer um show no meio da rua Enquanto eu tava rodando a bolsa Aí eu tô lá no... Falei, mãe, já volto Aí eu vou ali fazer um dinheiro, ela falou, tá bem Que merda Eu fui idiotíssima Aí eu tava fazendo um show Fui fazer um show, aí o cara falou, esse cara, é o seguinte O dono do bar falou, ó, lá embaixo, casa cabelou, sei lá, 500 pessoas Tem quatro pessoas Puta que... Aí ele falou, o que eu faço? Eu peço pro pessoal voltar outro dia Falei, não, mano, já tem quatro pessoas Vambora, né? É vinte e conto, era cinco reais o ingresso Falei, vinte e conto, vambora Se bora Se Jesus disse, quando mais de um estiver É Né? Ó, tá bom Eu, com quatro Quatro tava feito Fiz o show inteiro pros dois casais ali E aí o desses casais era o empresário do comida Aí eles viram que eu fazia paródia também Falei, nossa, a gente tá procurando uma pessoa E cara, eu falei, pô, me encontrou Puta coincidência, hein, meu Caralho Tá vendo aí? É Talvez você não tivesse feito o show pras quatro pessoas Se você não tivesse respondido o cara no Orkut É, tudo isso Então, é foda, cara Só que ele é um spam de responder Ele responde tudo, até spam Não, mas que legal, é Quero ver a resposta Então, eu quero saber Como é que De onde surgiu Comida dos Achos Cara, Comida dos Achos é um troço muito bacana Eu acho que é por isso que faz tanto sucesso, assim Porque foi uma despretensão, assim Eu tinha uma outra dupla Eu morava no interior, em Sorocaba E a gente tinha feito uma performance É, é bom A minha formação é em artes cênicas Eu sou ator mesmo E tal de graduação E aí eu morando no interior A gente criou uma performance De um texto surrealista Para apresentar em bar Uma coisa meio mambembe, assim E fez Fazia um sucesso Até que a gente fazia no interior, assim Campinas, Itu Até que a gente veio para São Paulo Vila Madalena E aí a gente Mais perto do microfone aqui A gente teve uma puta recepção, assim Uma puta recepção, assim Da cidade Legal Com essa coisa de uma performance no bar Até mesmo antes de stand-up comedy Aí, como a gente ia sempre no mesmo lugar Então sempre estava o mesmo Uma hora a coisa se esgotou O mesmo louco O mesmo louco E tal Aí a gente fez assim Ah, vamos fazer Eu já gostava de paródia O Fernando também A gente tinha a paródia Da Magrona Na Janta com Magrona Laísla Bonita Que era Pipoca Bonita Uma pipoca que não dispensou E aí a gente criou A gente criou O Na Janta com Magrona Que era uma performance Onde tinham várias parodinhas dela Levamos para o bar, cara Foi um sucesso Impressionante, assim Saiu do forno Pronto As pessoas riam muito Se divertiam muito Tinha essa coisa de ser bar Ao mesmo tempo Bar serve comida Comida de boteco Deu liga Deu clima, né? Toda semana A gente levava Uma performance diferente De um artista diferente Caetano Meloso Marisa Ponche Churiço Buarque Que era esse público Do Da Vila Madalena De uma MPB Mais culta, assim Até que a gente Começou na época Bombava as meninas É o Chan As chingirinhas 2000, 2000 100, 2000 É, exatamente É, exatamente Chan, 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 Champignon Chan, Chan, Chan É Em vez de estrogonofe Eu vou fitar os croquetes Chan, Champignon Cara, foi um negócio Muito louco Foi um negócio muito louco Foi mesmo Porque aí Os produtores de TV Achou a gente Né? Viu a gente Assim, na época Tinha O Serginho Tava começando Na Globo Aí tinha um quadro Festival Qualquer Nota Que levava Variados Variadas Expressões artísticas A gente foi Participou do primeiro Aí ganhamos Aí participamos Do segundo Ganhamos uma TV Participamos do segundo A gente ganhou Uma câmera de filmar Aí ganhamos a final De tudo e tal Aí o Serginho Chamou a gente A gente ficou lá Um tempo Assim Trabalhando no programa dele Trabalhando no programa Mas não era o França Não Não era o França Você Era eu e o Fernando E o Fernando Era eu e o Fernando E aí Teve coisas entre a gente Ele morava Eu vim morar em São Paulo Ele morava no interior Aquelas coisas de Bah, vai, não vai Ele não quis ir pra cá Luiz e o Grelho Falante Aí que tá rolando E aí Aí a gente rompeu Né E Sem o Fernando terminar Sem o Fernando O Fernando ainda tem algo Similar até hoje Que ele chama de Rádio Comida Que ele faz Só que ele é mais instrumental Ele toca Ele toca, exatamente Ele é meio Marcelo Marrom É Exatamente E a gente não É mais performance É mais teatral E é texto, né É texto também É, e tem essa coisa De quando você Você coloca a música E o instrumento Você tem que entrar Na caixinha Da melodia Né Do tempo Todas essas coisas O comida não Ele já é mais solto Cara É performance É brincadeira É loucura Então a gente É muito legal A gente samba Mais na história Aí cara Bombou Aí o Luiz Entrou Luiz Como né Patrimônio Material Nananã Levou a gente Pro Rizorama Levou a gente Pro Rizorama Levou Nananã E tinha uma época Que a gente Cara A gente ia muito Em todos os programas Em todos os horários A gente ia no café da manhã Tava lá Na band Afinal de contas Cinco, né Dietas por dia, meu É, café, lanche A gente tava no programa Da tarde A gente tava à noite A gente tava No especial da Xuxa É, do nada Viramos carne de vaca Viramos carne de vaca Carne de vaca não É sucesso, cara Não tem carne de vaca É que depois do Jô Acho que deu um Ah, teve o Jô Quando a gente foi no Jô Porque a gente ia fazer uma Que foi um divisor de águas É O Jô foi? Foi o divisor? O Jô? Foi? Foi, cara Foi Foi uma doideira Impressionante o Jô, né Cara, era a época Que o Jô era aquele pico Que ia no Jô Aí ia no Jô Arrebentava A caixa de e-mail Eu acho que até a gente Era o cult, né Era o cult Eu acho que a gente Meio que também Abriu essa coisa Pro humor Pro stand-up comedy Pro bar, né Porque a gente vinha de bar E E E essa coisa que você não entende Pois é Sucesso você não entende É isso aí Sim, sim E sucesso você não entende, cara Ah, sei lá O stand-up comedy, sei lá Faz a fórmula É aqui, assim A gente não A gente na verdade Tava sobrevivendo, sabe A fim de pagar as nossas contas E era uma ideia boa É Uma ideia legal Um formato Sim, sim E essa coisa do trabalho Que tem Cara, ele atinge qualquer público Isso é muito legal O humor, ele tá ali na borda, né Assim, do preconceito Muito cuidado Politicamente correto Esse não Foi E aí desce igual a água, cara É uma coisa impressionante, assim Aí do Jô A gente na verdade Tava em cartaz No Teatro Folha A gente participou do Risorama E nisso a gente foi entrando Também no mitié Dos humoristas Não do humor Mas dos humoristas Que era Marcelo Médici O Luiz Miranda O Diogo Portugal Que ele tinha um Risorama Aí a gente conheceu A Graziella Moreto Que era uma geração Também terça insana Aí a gente conheceu Chamamos a Graziella Pra ela dirigir a gente Aí ela pegou aquela performance Pequeninha Ela é brilhante É incrível É incrível É incrível É maravilhosa É muito boa O Frangos O Chacrinha A Bisteca do Chacrinha Aí tinha o horário O cardápio eleitoral gratuito O Frangos é maravilhoso A gente foi fazendo Uma grande miscelânea Um negócio Aí fomos pro teatro Mas aí já virou uma coisa Teatral Com figurino Com tudo Com troca de figurino Ah, que do caralho Ficou do caralho Ficou muito legal Foi diferente Com cenário E a direção dela Saiu do barzinho Foi pro teatro Foi pro teatro E a direção da Grazie Que também tem formação Em artes cênicas É super do teatro Aí a gente foi no Jô Cara, foi uma loucura Foi uma loucura Porque a gente teve Muitas coisas Que favoreceram Assim, a gente Primeiro Era o último O último programa Que o Jô tava filmando Assim Depois ele ia entrar De férias Ele tava gravando Então ele tava cansado Broder Você tá ligado Imagina Quer vazar Quer vazar Aí o que que aconteceu Quer vazar Aí o que que aconteceu A nossa A nossa Inspirado Calma Eu tô doido pra começar A nossa apresentação Foi uma loucura Foi, porque ia ser Só um bloco Ia ser um bloco Ele deu dois blocos Pra gente A gente ganhou a plateia Ele jogou a toalha Cara, foi uma loucura Foi uma loucura A plateia que tava É, cara Tem gente aí no YouTube Isso aí Quando exibiu Foi o mais louco ainda Porque foi o último do ano Que era 23 20 alguma coisa Então tava todo mundo em casa Vendo televisão Vendo televisão Não tinha esse negócio de internet Não Era que a TV bombava Não tinha E a gente teve outra coisa Que ia ter depois O enforcamento do Saddam Hussein Então teve um marco histórico No mundo Então assim Depois da gente Ontem ia ser enforcado Cara, olha que doido Muito louco Foi Eu assisti no dia É Porque você trouxe o enforcamento Eu voltei É Vou dizer o ano Peraí 2006 pra 2007 Por aí Exatamente Exatamente Final de 2007 É, de 2006 pra 2007 Exatamente Eu vi, mano Cara, foi uma loucura Eu lembro que no outro dia A gente tinha ido fazer Uma apresentação em Florianópolis A gente tava na praia O cara Que era amigo do Diogo Portugal Do Meia Noite Era só o que faltava Era só o que faltava É O Odilon Odilon Ele tava fazendo uma coisa Cara, eu acordei de manhã A caixa do meu curte Tava cheio Eu lembro que eu fui pra praia chorar Eu fui chorar Porque era uma coisa Era uma loucura Era uma loucura Era uma loucura E todo mundo E os nossos amigos humoristas Porra, foi muito legal Foi não sei o que Aí teve esse marco Aí depois a gente começou a fazer Temporada pelo Brasil Não sei o que Foi viajando Foi tomando Aí deu pra comprar A casa Ainda foi comprar o carro Não, o carro Se não fosse o enforcamento A gente ia bombar mais Depois que ela assiste o negócio Agora vamos assistir o enforcamento Agora vamos matar Aí o Luiz se enforcou em dívidas Em dívidas, lógico Agora se enforcou em dívidas Puta que pariu Porra, mas engraçado Você falou engraçado Tem fatos muito loucos Muito, muito Tem Você falou do negócio do Saddam Hussein Eu lembrei Cara, tem uma coisa que Eu fiquei meio impressionado Com aquilo Tem uma coisa que a gente Não entende às vezes Você fala Porra, por que que Por que que aquela pessoa Faz sucesso, né O que que acontece Nasceu de palua, né Cara, realmente existe Você tá no lugar certo Na hora certa A gente não entende E é assim É assim É bem o que você falou É show pros quatro É Você podia falar Bicho, obrigado Vamos, deixa pra depois Você não ia conhecer O empresário Você não ia É uma puta negócio Fudido, cara Exatamente É muito fudido, cara Por isso que até hoje Eu respondo todo mundo Tem até quem me xinga Eu te odeio Eu falo que da hora, mano Tamo junto Obrigado Valeu É melhor ser odiado Mas de como? Brigando pela força Não, tipo assim Cara, é melhor ser odiado Do que ser desprezado É, claro Eu lembro que isso ficou tão grande Que não falava o nome de vocês É Lembro na rádio E falo, pô, os meninos da comida dos astros Vem aí É, é verdade Que do caralho, velho Teve uma época Não era o Luiz É, é verdade Teve uma época que eu e o Luiz A gente acabava sendo vítima Vítima entre aspas, né? Porque a gente sempre acabava capitalizando Que brigava a Adriana e Galisteu E a Luciana de Menos com a gente, assim A gente ia subir audiência Aí na outra semana Quando chamavam a gente Então utilizava a gente pra levantar É, mas normal É, porque tava no A gente diz hoje Tava no hype É, hoje é teu nome, é o hype Hype de sucesso Era a famosa briga do Mingão, Faustão e Gugu Total, total Quem levasse a atração É, banheira do Gugu versus Sushiguel Pronto, pronto É, isso Sushiguel Sushiguel Agora ganhou assim Uma mulher ou não? É, é o sucheiro Não, é que assim Teve uma época Tinha banheiro do Gugu Eu lembro Então botou lá um sushi erótico E aí ficou bombando O pessoal mudava o sushi erótico O banheiro Sushi erótico Mais uma vez a gente participou De um desfile de uma escola de samba, né? A escola de samba A escola de samba Que foi um cara que meio que bombou assim Com a coisa do sushi Um pouco mais popular assim Da Vila Madalena Aí ele tinha um Eu lembro desse cara também Uma mesa de sushi De baiana Né? Durante o percurso E a gente ia comendo sushi, cara A gente sambando Comendo Se divertindo Vomitando Que é uma loucura, né, cara? É uma loucura A escola de samba é uma loucura, cara Eu sou vidrado É uma experiência ímpar O Bola gosta muito Eu gosto bastante Está ali, né, Bola? Tipo, é 12 minutos Cara, é 12 minutos Ele vê todos os vestidos Aí todos É tudo igual Só muda a cor da escola